Mister, boa tarde. Hoje o jogo, para vocês, o resultado teria que ser positivo, um empate ou uma vitória. Aconteceu exatamente o contrário, houve a derrota. O que é que se passou neste jogo para o Robordosa não ter conseguido alcançar o resultado positivo? Sim, o primeiro objetivo eram os três pontos e se não conseguíssemos, no mínimo, empatar. Não conseguimos. Enquanto ao jogo, penso que foi um jogo muito equilibrado. Qualquer equipa podia ter feito o segundo golo. Num para o menor, o adversário fez o segundo golo, foi mais feliz. Não tinha pretendido, controlou o jogo. Há que dar os parabéns, mas há que levantarmos a cabeça. Ainda não morremos. Está mais difícil, não dependemos só de nós que gostaríamos, mas acreditámos e vamos acreditar até ao fim. Temos que preparar o nosso jogo, ganhar o nosso jogo e acreditar que o adversário perca pontos. É isso, pessoal, é isto, mas há que levantar a cabeça. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, aquilo que eles fizeram, daquilo que eles fizeram até agora. Mas há que prepará-los durante a semana, levantar a cabeça. Moralizá-los para vencer o nosso jogo. Como referiu, não dependem só de vocês, na última jornada tem que acontecer uma derrota do lado do Valadares. Como é que a equipa está animicamente neste momento? Como é que sente a equipa? Neste momento estão tristes. Queríamos pontuar, não conseguimos. Estão muito tristes. Mas vamos ter tempo durante a semana de preparar o nosso jogo e tentar vencer o nosso jogo, que é o primeiro objetivo. E depois dá a espera que o Valadares perca pontos. Acreditar até ao fim? Sim, sim. Este campeonato é muito equilibrado e qualquer equipa pode ganhar ou perder pontos. Portanto, vamos acreditar até ao último minuto. Vai ser emoção até à última jornada, Moisés? Sim, vai ser emoção. Eu já tinha dito há muito tempo que este campeonato é muito equilibrado e eu decidi na última jornada e continuo a acreditar. E certeza que vai haver surpresas no final. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.